Confesso que essa marca que eu vou testar hoje com vocês é uma marca assim, que eu não conhecia, mas quando eu conheci me apaixonei por alguns produtos E hoje a gente vai testar alguns produtinhos da Rubikissas Olá, fofos e fofos homens, amores, sejam bem-vindos ao meu canal, o vídeo de hoje é um vídeo super legal A gente vai fazer uma maquiagem aqui com alguns produtinhos da Rubikissas, vamos Confesso que é uma marca que eu não conhecia muito, já ouvia falar, mas nunca procurei E descobri que é uma marca boa, porque eu tô usando muito, inclusive tem uma base que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco Lembrando que eu já fiz minha pele, já cuidei da minha pele, passei um hidratante, passei um primer O primer é o Skin Perfect da Ruby Rose, que eu amo esse querido Vamos lá, a gente vai usar essa base, que é Skin Tint, inclusive, gente, já usei muito dela e não acaba Não acaba, ela não acaba, vocês não estão entendendo, ela não acaba mesmo Eu amo usar essa base, ela deixa uma cobertura super pigmentada, super, com uma cobertura boa, uma cobertura alta até Com pouquíssimo produto, e você não precisa usar muito pra você atingir uma boa pigmentação da base Essa daqui é Skin Tint, essa daqui, ó, tá vendo? E eu amo essa base, gente, é uma base fluida com efeito natural Essa daqui, ó Então a gente vai testar, ó, minha pele já tá por aqui com vocês, estão vendo? Olha minha pele aqui com vocês, ó, amo E a gente vai passar com uma esponjinha, vamos, deixa eu pegar a esponjinha Cadê a menina? Gente, a esponja sumiu Desaparaceou Ai, mentira, eu amo tanto ela E achei minha esponjinha, gente, pra mim eu tinha perdido a esponjinha aqui E hoje a gente vai usar essa base, que eu amo, já fiz exemplo, inclusive no TikTok com vocês E ela é super fluida, viu, gente? Olha, ó Tá vendo? E com essa fluidez, eu acho que facilita você espalhar ela e ela ficar com uma boa pigmentação, uma boa cobertura Inclusive eu acho ela super parecida com a da Bruna Tavares, tá? Só que essa daqui Bom, a Bruna, bom, aonde eu vejo que vende As bases da Bruna são, tipo, 80 reais E eu não, agora eu não dou 80 reais numa base, apesar de ser de muita qualidade as bases da Bruna, né? Mas essa aqui foi menos de 30 Quando é menos de 30, né? E eu sei que é igual a da Bruna Tavares, porque eu já testei Mas não é minha Entendeu? Não tenho Mas eu já testei, achei ela super parecida Enfim, gente, vou fazer o acabamento no rosto É essa base que eu tô usando, essa cor aqui Eu nem sei qual é o tom, que não tem Tinha só na caixinha, que vem numa embalagem super bonita, inclusive Vou dar um acabamento do espelho e já volto Com a base já no rosto Bom, vejo se vocês conseguem ver como que é essa pele Gente, pele bonita que fica, tá? Eu só tenho sempre problema de Igualar o tom da minha testa, amigo Botar uma igualada Mas enfim, tá ótimo O que a gente vai fazer agora? A gente vai usar outros produtinhos que eu vou indicando durante o vídeo pra vocês E a gente vai conversando e eu vou falando sobre os produtos Bom, vamos já pra blush Lembrando que eu não gosto de usar corretivo Não gosto de usar contorno também É uma coisa que não me satisfaz nunca E é isso Vamos testar? Agora a gente vai testar esse blush Que é o Ruby Rose Blush Só tá escrito isso E ele é super pigmentado Eu até dei essa dica no último videozinho E gente, essa base Além dela ser muito confortável Ela ainda por cima Ela seca no rosto Mas não é um seco mate, sabe? É um seco muito confortável É um seco gostoso Sabe? Ai, uma delícia Só terminar de passar a base Terminar de passar o blush Depois eu volto pra falar pra vocês Bom, gente Passei o blushzinho da Ruby Rose E agora Agora A gente vai usar esse blush aqui Que é da CDR Highlight Que tem esse desenhozinho Que eu gosto de passar ele Pra dar um glow no blush Que ele tem um glow super bonito Eu comprei no tom mais rosinha que tinha E ele dá uma corzinha, obviamente Porque é um blush Ele não é tão pigmentado Mas ele traz uma cor E fica super bonita a pele Vê se conseguem ver o glow, gente Ai, eu amo esse babadinho aqui Aí O que a gente vai fazer agora? Eu acho que vou testar minha pele assim, gente Porque eu vou testar sombra no vídeo de TikTok Então eu não vou fazer sombra Aqui Tem esse batom da Ruby Kisses Que é o Power Matte E a gente vai testar ele Tá dizendo que ele é Power Matte Se é ou não Eu já sei Mas eu não vou contar pra vocês agora Vou primeiro passar Deixa eu passar no espelho e já volto Porque eu sempre borro batom Vocês sabem Então, passei o Power Matte Essa cor aqui Coral Love É Coral Love Não ficou muito bonito na minha boca não Mas a gente vai passar esse gloss por cima Que é um Big Leap o nome Que a gente vai passar Que é da Face Beautiful Eu acho que vai ser um casamento perfeito Entre esses dois Ai, olha lá Deu uma vida Pro batom Amém Agora vou ter considerações Iluminador Esse iluminador da Melu Que vocês já estão cansados Ótimo de usar Mas ele é meu Divo Ele tem um brilho Lindo Eu gosto de dar uma Misturada com o dedo mesmo Até no blush Eu venho fazendo Movimentos circulares Para o blush Entendeu? Tipo, pra baixo Esse aqui Ai meu Deus Que lindo Esse daqui O iluminador cremoso Ruby Rose Essa aqui é a cor 101 E é isso Agora vamos para Máscara de cílios Vou usar da Feels Mood Que é a Mood Lashes Máscara de cílios Efeito fibra de vitamina E Essa máscara secou, gente? O que que rolou? Acho que secou Passei E essa máscara de cílios Eu acho muito boa Porque ela não deixa um efeito falso Mas também tem um negócio ali E é bem o que eu gosto também Eu sou bem Eu gosto desse tipo de efeito Inclusive, gente Cílios postidos Estão por vir? Estão por vir A minha era cílios Porque eu Não tenho muitos cílios não Não sei se vocês perceberam isso Mas eu não tenho muitos cílios não Pouquíssimos E olha lá Enfim É isso E se você gostou do vídeo Se já deixa seu like A gente tem vídeo aqui Todos os dias Menos sábado e domingo Então Até o próximo vídeo Tchau